Olá pessoal, trazendo mais um vídeo aqui, é um kit de faca, eu vou aqui abrir e mostrar para vocês como que são essas facas, vou aqui abrir a embalagem, chegou aí bem rápido vou abrir aqui, chegou bem rápido, entregaram bem rápido, embalagem bem grande aqui, aqui está o kit, vou virar para cá são nove facas no kit, vamos ver se dá para ver, tem um plástico, vou tirar aqui para você ver melhor então está aqui o kit, nove facas, vou abrir essas facas, ver se eu acho aqui o encaixe para abrir um pouco difícil abrir aqui Já está caindo uma faca aqui, vou deixar assim mesmo por enquanto, deixa aqui meio bagunçado, então tem essa faca aqui essa faca aí é de cortar pão, tem o logo aqui da Tramontina, se vai pegar não está pegando desse lado agora sim, Tramontina, produzido no Brasil, essa aqui é de cortar pão tem aqui o cutelo, cortar osso você vai focar e também vou abrir aqui mais uma faca não sei para que é essa, deixa eu ver aqui aqui no no kit tem o nome de cada coisa a primeira é de cortar pão segundo aqui é o cutelo, cortar carne a terceira aqui é de cortar legumes que é isso aqui cortar legumes tem essa aqui de desossar faca de desossar vou pegar mais uma aqui que é de cortar tomate essa outra faca aqui está falando que é para cortar tomate faquinha de serra mais uma agora essa aqui fala que é de churrasco e frutas parece até uma faca de talher é um pouco maior a outra fala que é de legumes faquinha pequena mais uma faca mais uma faca aqui essa aqui é de descascar batatas formato assim faca de descascar batata e mais uma faca, a última tem mais essa aqui que é a faca do chefe faca bonito e aí e aí